Fundada em 2007 em Chapadão do Sul, a Atomo Engenharia oferece máquinas, equipamentos e serviços de qualidade para Chapadão do Sul e toda a região. Buscando nosso crescimento junto ao cliente, investimos em tecnologia de ponta e mão de obra qualificada, tendo como foco principal o melhor resultado e a total satisfação de nossos clientes e colaboradores, acreditando sempre nos resultados sólidos e na preservação do meio ambiente, proporcionando assim um mundo melhor para todos. Além da prestação de serviços como manutenção e construção de redes elétricas, rural e urbana de baixa tensão, nossa empresa oferece ainda transporte de máquinas pesadas com prancha especial que proporciona mais segurança no trajeto de viagem e no embarque e desembarque de sua máquina. A Atomo trabalha também com a força positiva que foi criada para atender na locação de máquinas e caminhões como retroescavadeira, escavadeira, caminhão Monk, caminhão caçamba, caminhão poliguindaste, caminhão bombeiro e escavadeira hidráulica. Todos os nossos equipamentos e máquinas são novos e recebem manutenção constante, evitando imprevistos para nossos colaboradores e clientes. Nossa empresa dispõe de equipamentos para atender todas as suas necessidades, desde a terraplanagem até o acabamento da sua obra. Nossos principais clientes referenciais hoje são a Brenco Companhia de Energia Renovável, a construtora Norberto Ordebrecht, a instaladora Vividence e a Iaco Agrícola SA. Estamos preparados para atender você, em sua obra, da melhor forma possível, seja ela de construção ou reforma. A Atomo oferece mais qualidade, rapidez e aceitação nos serviços prestados. Nossos colaboradores são treinados e altamente capacitados em cursos periódicos especializados para executar suas tarefas com segurança. Contamos ainda com profissionais habilitados para orientar a nossa equipe na realização dos serviços, garantindo a convicção de oferecer produtos com excelência no que faz e com o cuidado especial que nossos clientes merecem. Atomo, engenharia e transportes. Avenida 6, número 1108, em Chapadão do Sul. Jovem Pan. Transcrição e Legendas Pedro Negri